A Tua Palavra e aquilo que nós desta tarde nos propomos a fazer, que possa ser a Tua Vontade, a exploração de que a Tua Palavra seja com clareza, a aderência de que a Tua Palavra não seja ofendida e aquilo que fugimos aqui seja com a Tua Glória, sabendo, ó Deus, que nos falas de muitas formas. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, isto é real, não é um protótipo ou alguma coisa assim. Também vamos ir todo ao hospital, que você tem a certeza que a maioria que está aqui já tem ligado até as crianças, em momentos que você vai ao hospital, o problema é que fazem a ver os seus sinais vitais, não é? Então, ligam aí uma coisa destas, não é? O seu braço, para ver a sua pressão arterial. A gente não vai experimentar nem no Isabel, que é para não ter que chamar a ambulância. E nós temos aqui, aquilo que nós chamamos de um SPO2 sensor, que é mero oxigênio. Está bem? Se olhar ali, está bem, começar a aparecer e tal. Parece que a Sona Begna não completa, mas ele estuvo morto, não é? Porque ele não ligou aqui. Está bem? Mas então, o que ele está a pintar e o que ele está a dar falta, é o que ele no Bater do Coração não está a ser registado, é o principal que foi isso. Se o Coração não bater, não adianta tentar medir oxigênio ou tentar medir a pressão arterial. Está comigo, irmão? Não concorda bem? Se o Coração não bater, não adianta tentar medir oxigênio ou tentar medir a pressão arterial. Então, o principal objetivo é esse. E eu trouxe um simulador, eu não quis, assim seria a posição morta. Simulador. Eu alarmo primeiro. Este não é um simulador. Isto simula o batido do coração. Isto não é um instrumento bem. Tudo bem, isto não é. Isto é só um instrumento técnico. E quando eu ligar aqui, você vai ver. Já posso ligar. Está bom. O que é isso? Ah, não, desculpe. Não. Eu quero que eu ligar. Quando eu liguei agora, você deu aqui um salto e agora você viu bater. E vai aparecer um número ali. Aqui é nada. E... Viu? Aquele começou a registar e faz uma leitura. Agora passou a bater o coração. Está? Queria passar-me a ter assistimento. A gente vai falar sobre isto. Estou voltando a ganhar isto. Queria passar-me a ter assistimento. E eu vou baixar um pouco o som para que nós possamos estarmos atentos. Eu não podia tirar o som completamente na obra para se poder registar. Esta tarde, nós assistimos a um filme que diz que Deus não está morto. Eu pus ali atrás o sinal. Deus não está morto. Então se retorna, eu mostro a vida. Eu queria que nós pensássemos esta tarde, irmãos, depois de assistirmos o filme, e não é só no filme que a gente vai pregar. A gente vai pregar a mim, não é? Mas falava, pegava um lugar social, a ideia que estava no filme, a ideia principal que estava no filme, e que estava já no filme anterior, no 1, a ideia de que Deus está vivo e Ele é real. E para nós, irmãos, que estamos aqui nesta tarde, eu não tenho que explicar nenhum de vocês que Deus está vivo e é real. Aliás, não sei se vocês repararam que todos acreditamos, amém, que Deus está vivo e é real de semana. Não. Não te proponho aqui ficar a discutir. No filme, no primeiro filme, para quem assistiu, eu discuti isso um pouco com os homens, hoje, ou como eu posso dizer, nós, os homens, discutimos sobre isso hoje. Nós. E nós falámos que no filme 1, a questão foi que o aluno estava a tentar provar ao professor a existência de Deus. Aí entrou uma discussão, mas no final, ele mudou nisso. Nós não estamos aqui por posse de nós a discutirem da existência de Deus, porque Deus existe, Ele é real. Então, não há nenhum livro que está a provar a existência de Deus. O livro parte do princípio que Deus existe e começa no princípio que criou Deus os céus eternos para que a existência de Deus. Porque Deus existe. Então, uma coisa que você não tem que fazer com um judeu. Não precisa explicar o judeu que Deus existe. Porque Ele sabe que Deus existe. E nós, todos irmãos, de uma forma ou outra, nós sabemos que Deus existe e Ele é real. A minha pergunta para si, agora eu vou começar com o Tiago Malama. A minha pergunta para si, Tiago, pode ir lá. Daqui a pouco eu vou começar com os locados aqui. Para começar com o Tiago Malama, tem duas ou três slides que eu precisava de mostrar. O que o filme que nós falava hoje é sobre aquilo que o Tiago vai colocar agora como o próximo slide. São testemunha de que Deus não está morto. A minha pergunta para nós esta tarde, como nós pensássemos, não é se Ele está vivo ou não. Deus está vivo e Ele é real. E é por isso que nós estamos aqui. Não desistimos nele de Deus. Só não desistimos. Se Ele não viver, só nós não há damos nada. Tudo foi criado por Ele era Deus. A questão que está aqui, a proposta esta tarde e que foi apresentada pelo filme é só testemunha de que Deus não está morto. E eu queria fazer uma pergunta que você pensasse por si próprio. Mas é testemunha de que Deus não está morto? Mas é testemunha de que Deus está vivo? Partindo do princípio do nosso aparelho, aqui que bate e porque está ligado a isto, é que Ele está a bater o coração. Não é? Se eu desligar aqui... E Ele vai... Perdoe... 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 Quando eu... Lico aqui... Porque Ele está ligado e vai começar outra vez e começa a trabalhar. Quando você diz assim, eu sou testemunha de que Deus está vivo? Eu sou testemunha de que Deus existe? Eu conheço de que Deus existe? O que é que está atrás desta afirmação? O que é que você tem pensado? O que é que você pensa disso? Como é que você é testemunha? É sobre isso que eu digo nós que pensássemos esta tarde. Nós vimos o filme, ficámos impressionados e a gente, alguns de nós, até disse assim, é preciso muita coragem, mas se não acontecer ali, eu estou pronto. Será que está, irmãos? O que nós pensássemos nisso? Não ver o filme só porque nós vemos o filme. Não ficar emocionados e chorados com o filme. Porque ele toca às nossas vidas, com testemunhas. Mas até que ponto nós somos testemunhas, somos capazes de defender e dizer a existência de Deus e de provar a existência de Deus em nós? Até onde é que a gente iria para defender a nossa fé, o que nós queremos? Até onde? O que faríamos? É isso que eu queria que nós pensássemos esta tarde. E o Tiago vai colocar o próximo slide. Por favor, só um. Um de cada vez, Tiago. Irmãos, eu sou testemunha de que Deus está, não está morto, porque tenho vida nele. E essa é a essência. Porquê que eu sou testemunha de que Deus não está morto? Deus não está morto, quer você queira, quer não. Quer você age, quer você não age. Aliás, era essa a parte do mensagem do filme. A questão não foi essa. A questão foi que alguém se predispôs a tomar a posição em Cristo de tal forma que essa pessoa era testemunha e com uma tal determinação ela queria que ela apoie as consequências. Eu não sei se você reparou, irmãos, quando eu leio do filme para o fim, meu filme não leio não. Já quase no final do filme, não fazia muita diferença se ela ganhava ou perdia a causa do tribunal. Cara, não ia mudar e não. Por mais que ele tivesse sido existido, por mais que até diante do tribunal eu fosse dito, ela não ia perdesse ou ganhasse, não fazia diferença. E ganhou nada porque é filme, fica bonito. Mas não é verdade. É tão interessante, irmãos, esses detalhes ali, não para acordar como tudo que o filme apresenta, mas com detalhes muito fortes e importantes, é o facto de que o pastor não fica no júri, ele está no final, não é? Porque Deus tem vindo a sua glória com ninguém. Propositadamente, o júri teve, o pastor que estava no júri, que seria aquele que o pai achava que era iria resolver o judaico, ele tem aquele problema e vai ser hospitalizado. Para que agora faça o treinamento de Deus, se não fosse de Deus, não foi porque alguém estava ali. Lembra dos ideais dos trezentos? Não domina, não é? O universo é a cabeça, imagina, os ideais dos trezentos? Não, não, não é isso. É que os ideais dos trezentos mesmo. Lá da Bíblia, tá? Os irmãos são ricos conhecem, lá estão com os cacados. Valeu, vamos, animado. Estou a ver, estou a ver. Então, quando foi, o que aconteceu? Não foi com aquela multidade, mas foi com aqueles que Deus determinou, porque a sua glória faz o que Ele quer e com o meu traz. Irmão, testemunha de que Deus não está morto, porque tenho vida nele. Eu queria que nós pensássemos nesse tema. E eu sou testemunha, quando digo eu, cada um de nós dizendo, testemunha de que Deus não está morto, porque eu tenho vida nele. Pegado aqui no aparelho, que na verdade eu trouxe este aparelho, irmãos, porque eu trouxe este aparelho para cá, esta tarde, aproveitando, porque vai simulizando uma coisa que eu queria mostrar aqui. Isto está a funcionar e faz este pip, 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 pip. Porque está ligado aqui e isto está ligado a melhor corrente. Porque está ligado e ele funciona. Porque está ligado a este e este está ligado a corrente. E a corrente está ligada lá no PSNG. Há uma obrigação toda para chegar aqui. Você está comigo? Percebeu a ideia? Você só pode ser testemunha de Cristo, de que Ele é vivo, de que Ele está vivo, só ser ligado nele. Na hora que a gente ligar aqui, na hora é para tirar a ficha. E este aparelho? Este aparelho desligou? Ele se cortou do muro. E começou outra vez a pintar o alame. Ele se cortou do muro. Ele se cortou do muro. Ele se cortou do muro. Tem mais vida? Alguma coisa tem vida mais aqui? Não? Se a sua ligação com Deus não gera alguma coisa assim. Desliga. Você não possa mais se testemunha. Se a sua relação com Deus estiver fraca, Se o seu relacionamento com Deus Não estiver bem forte Você não se fortalecer Você não pode ser testemunha O próprio Senhor diz isso Você não pode ser testemunha Você está ligado nele Porque a vida está nele Porque ele está vivo E eu poderei testemunhar disso Se Não se preocupe, irmãos Qualquer coisa não se liga mal para a divisa também, tá? Esperamos que funcione E olha Estarmos ligados em Cristo Ligarmos em Deus É o que nós precisamos Para sermos verdadeiros de testemunha Sabe o que é que a gente está às vezes na igreja? E numa situação de perda A gente não sabe o que é que há a dizer A gente ainda volta para casa Envergonhados Estava no grupo de amigos Estava tão bom Falar de Deus Mas ficou meio inquinado Meio inquinado Meio atrapalhado Ou falou besteira Então está para casa Diz assim Não me acredito aquilo Não resultou Não foi de Deus Podia ter testemunhado Eu não disse ninguém Podia ter falado Eu não falei Porque às vezes não estamos assim Não é Deus que está assim Ele está vivo É o nosso relacionamento com Ele E está em alarme Não sabe o que nós há dias Pregámos sobre Pedro E o galo até a cantar Eu disse que o galo às vezes canta Na nossa vida A gente marca o galo Cozinha o galo E coza o galo Cozinha o galo E coa o galo A gente nem pessoal Matou a consciência Mas pessoal Falou a gente que lorou Quantas vezes irmãos Nós fazemos dias E temos uma vida Completamente morta Espiritualmente morta Eu não estou a falar com isso Mas aprendeu a salvação Eu estou a tratar desse assunto agora Nós não estamos a tratar desse assunto Nós estamos a tratar desse assunto Nós estamos a tratarmos amanhã Falámos amanhã sobre esse assunto Usá-lo mesmo Está lá Como disse o nosso Vai estar no YouTube Nos próximos dias Hoje estamos a falar De como é que está O nosso relacionamento com Deus Para que eu possa ser uma testemunha Para que eu possa chegar A um lugar qualquer E me manifestar E dizer Não, eu creio É assim É desta forma E há muitos obstáculos E há muitos problemas E há muita sociedade Às vezes A gente até É nós pessoas Ligadas com a igreja Se chega à beira de alguém Não sei Tem que permanecer E falar E abrir a boca E ser autar Escapar Revelar aquilo que nós queremos Aquilo que nós Realmente estamos dispostos A querer Tiago Tu podes pôr o slide número 5 Salta 2 Isso Eu vou desligar aqui o meu aparelho Com a escrita para entender O que é que eu queria O mostrar Não é? Estava a ficar a fazer muito barulho Muito bom Eu gostaria que você Disse a sua Bíblia Ligados aos 8 Em 8 E nós lêssemos Irmãos Por que sinal Nós pegaram o texto A palavra de Zé Bem claro Sobre isso A destruição de Jesus E nós vamos E nós vamos Não Não Por que é que vamos Neste texto Porque nós não fiquemos Só a falar do filme Parece que o filme Está a pregar um filme Vamos pregar a palavra Vamos ler a palavra Vamos ficar bem Vamos Atos 8 E diz assim A palavra O Senhor também Salvo Como sentia Na morte dele Fez-se naquele dia Uma grande perseguição Contra a igreja Que estava em Jerusalém E todos foram despertos Nas terras Da Judeia Da Samaria Exceto os apóstolos E os homens Piedosos Foram o trasteiro E fizeram sobre ele Durante o lento Saulo Assolava a igreja Entrando para as casas Arrastando homens e mulheres E os acerrava Na prisão Mas os que andavam Os espécios Iam por todas as partes Enunciando a palavra Santo Filipe A cidade de Samaria Pregava-lhes a Cristo E as multidões Oralmente Prestavam atenção Ao que Filipe dizia Porque ouviam E enviam os sinais Que ele fazia Os espíritos imundos Saíam de muitos Que os tinham Clamava em alta voz E muitos paralíticos E cujos eram curados E havia Grande alegria Naquela cidade Toda essa careça Vamos ao Pai Ajuda-nos a entender A tua palavra Ajuda-nos a perceber O que tu queres Que nós estejamos em Cristo Em nome de Jesus Amém Irmão Este texto fala-nos Em um episódio Que está por base Que o traz Anteriormente É a morte de Estevão Primeiro mártir Da igreja Nós lemos assim A morte de Estevão Como uma coisa Às vezes acho que a gente Diz assim Como mal necessário Está além da gente Estar É assim mesmo Pronto Foi assim Começou Ele foi único entre muitos Mas eu penso no impacto Da morte de Estevão Para a igreja A igreja começa Estão a ver São lá em Jerusalém E os irmãos Estão juntos Todos os dias Tinha culto Todos os dias Amém Tinha culto Todos os dias Amém Amém Tinha culto Todos os dias Estavam juntos Todos os dias Comiam juntos Permaneciam Na batida Dos apóstolos Na manhã Na partida De mal Nas relações Engraçado Que a gente Nós dizemos aqui Eu creio numa igreja Assim hoje E essa igreja É a igreja Que diz Que permaneciam Juntos Que permaneciam Que permaneciam Agora para o mundo Não tínhamos opostos Que irão Porque empolgam Nas relações Não é das perseguições Da igreja Que a gente se foge Desse tempo E se a gente puder Mas a igreja Vivia dessa maneira Ou na área Estava uma alegria Venderam tudo Há lá um fulano Que ele quer Enganar o Espírito Santo E é morto Ele e a mulher Na mesa Safira morre Ao tentar Enganar o Espírito Santo E os dois Caíram ali A igreja continua Com força Está tudo bem E começa A haver perseguição E o que Deus O que ouviu É Saulo Que nós Conhecemos hoje Por Paulo Depois de salvo Convertido Para o agendisco De parte da Bíblia Mas era um dos que Talvez a perseguição Está aqui E o primeiro mártir Acontece E Estevão é apedrejado Não sei como é que você acha Que deve ser um apedrejamento Com certeza Que vocês já viram em filmes Péres caindo Sobre a cabeça De saber o corpo De Deus De Estevão E se desmaga O Estevão ali E Estevão diz que Tem uma visão De ver O Senhor aberto E pede A Deus Que perdoe Aqueles que ele faziam Aquilo tal Qual Jesus Que pediu Perdão Não é isso Não é isso Não é irmãos É fora É algo Supernatural Mas a perseguição Aconteceu E a igreja Era de ter ficado Supreendida Mataram Estevão Imagina o meu irmão E ele também Deu ter um dos discípulos Após o início E eles acabaram Atrás de Estevão A pedrada Porquê? O que é que Estevão fez? Pregou Não gostaram Mataram Tumulto na igreja Uma confusão A igreja Imagina irmãos O que é que terá sido? Foi o primeiro Depois que continuou A criação do centro Ele foi preso As coisas mudaram Mas aquele primeiro pacto E você veja O que aconteceu Precisamos analisar O que aconteceu É esse o sentido Da mensagem de hoje Naquele dia Fez grande perseguição Contra a igreja Que estava em Jerusalém E todos Foram dispersos Para as terras Na judeia da Samaria E sete aos apóstolos O que é que O que é que O que aconteceu? Fugiram E os apóstolos Lembra que No 144 Escreve-se Já que tem em Jerusalém Pelo menos Cinco mil Diz o texto Três mil Fala lá No início Diz que o tempo Temos a filha Cinco mil De repente Os apóstolos Sozinhos O povo fugiu Todos fugiram Foram dispersos Cada um Possem lugar De até escapar Acabou Nós agora Vamos matar E os apóstolos Diz que Só ficavam os apóstolos E os homens Piedosos Foram enterrar Estevão E fizeram Sobre ele Grande pranto Alguém foi lá Pegou no corpo De Estevão Tirou-lhe de baixo Nas rochas Fizeram o grande pranto E enterraram Estevão Estava na glória Na presença O Senhor O meu próprio Foi na visão Pois tinha morrido E aquela morte Conçou este problema A igreja Este impacto E Salvo Assolava a igreja Entrando pelas casas E restando Homens e mulheres E os encerravam Na prisão A presença E só continuou Ninguém mais estava seguro A igreja não estava mais seguro É que a igreja está me pedindo Um muito grande Calmação Imagina o crente Estar em casa Com a sua família Com o Salvo Qualquer momento Há quem entra pela porta E leva a presença Leva a sua família Cabe com eles Como nós sabemos Em nós pela história Logo após Foram lançados Às férias Diz que Os corpos dos cristãos Diz que já em Roma Mais tarde Eram envolvidos Em pichos e postos A arder Para iluminar Os rios de Roma Os crentes Eram lançados Nas areiras De rios de Roma Comerem Para ser espetáculo Público Era um posto Um espetáculo Era um circo Era um show Os corpos dos cristãos Tratavam assim Cristãos Eram as famílias inteiras Lançadas às férias A prescrição Não começou Um roubo Assim Mas esta prescrição Levou É isso Ainda que mais tarde Depois aconteceu Ainda mais horríveis E o roubo Foi terrível Mas aqui Jerusalém Começa assim E diz que Veja o versículo 4 Com mim Por favor Mas os que andavam Dispersos Iam por toda a parte Anunciando A palavra Eles estavam a ser perseguidos Por causa do que queriam Eles estavam a ser perseguidos E fugiram Por causa daquilo que eles queriam Mas eles que estavam dispersos Eles iam por toda a parte E eles continuavam Sendo testemunhas De Cristo De que Deus não estava morto Usando a expressão do filme Porquê? Porque eles estavam Vida nele Não dava Para ficar acabado A Bíblia Para você não diz Que eles fizeram Sem ter receio Sem ter temor Mas faziam Porque não dá Para ficar acabado Quando você está ligado Em Cristo Quando esta máquina Está ligada nisto Ela tem que lutar Ela tem que fazer Muito caro E feita para isso Deus te salvou Te chamou Para as boas obras As quais eu quero Que há menos Nelas Está lá em Fez Ele nos chamou Nos desgatou Para que possamos Produzir fruto Você está ligado em Cristo A sua alma Tem que falar Na palavra Às vezes nós ficamos Muito preocupados Irmãos Entenda por favor Entenda o que eu vou dizer Com técnica de evangelismo E do mesmo tempo Estratégia Estratégia Também temos de ter Pautinha Nós aqui Os irmãos Os obreiros Quarta-feira Nos reunimos Durante o mês De janeiro E estabelecemos Uma estratégia Evangelística Que está Realmente a acontecer E estamos alegres Por isso Estaboscemos Uma estratégia Na nossa igreja Para recolher fontes Para a Bíblia E funcionou Nada disso Está errado Nada disso Está errado Eu não estou a falar Quanto métodos Eu não estou a falar Quanto aquele esquema Que você arranja Do lado a palavra Alguém Como é que você Começa a conversa Como é que você faz Paulo Escolar Já disse aqui Várias vezes Paulo Escolar Num altar Vazio Que eu sou pregado Sobre aquele Que eu não estava ali Quem pôs aquele altar ali Não foi Que eu sou pregado A Deus Mas eu não sou O que estava Ouço o que está Fala Mas o problema Irmãos É que Quando você olha Para esta máquina E você Onde eu falei Há pouco Para tirar a tensão arterial Ou para medir o respiro Para medir o respiro Para tentar tirar A tensão arterial O coração tem que bater A máquina tem que estar ligada Na corrente Não Senão É inútil Não funciona Se eles funcionam Não é Estou ligado Na presença de pessoas Trabalharem lá Não estou ligado Mas não é isso Que eu estou a falar Estou a falar Se o coração não bater Normalmente no mar Não adianta Isto não vai funcionar Às vezes nós Não fizemos isso Uma estratégia De imagens Estica boa Vou arranjar um método Eficaz Ou vou arranjar Um propósito Um tempo Ou até um dinheiro Eficaz Você está a falar Destas coisas Elas são inúteis Elas são inúteis Se você não estiver ligado A Cristo A máquina não estiver Ligado Porque o fundamental De tudo Isto É Isto No caso Aqui é um simulador Mas simula O coração A vida Sabe o que é que a vez O nosso evangelho A forma como nós pregamos É Fraco O que nós não estamos A gente está ligados Em Cristo A nosso relacionamento Com Deus Não está forte Como eu devia dizer O nosso coração Não bate Ao reino No coração De Deus Para que sejam Estes comunidades E eles ainda Que perseguidos Por causa da palavra Ainda que desprezados Por causa da palavra Eles se mantiveram firmes E eles foram perseguidos Eles fugiram Mas a palavra Não saia da boca a Deus Chega numa terra Qualquer Começa a pregar E tem mais E eles foram Judeus A maioria Se não todos Foram perseguidos E foram pregar Aos samaritanos Que é Aquele povo Que eles não gostavam Eles foram caindo A casa dos samaritanos E pregavam os samaritanos Diz a palavra E diz que Nascendo Filipe A cidade de Samaria Pregava a Cristo E Filipe Pai Lá A Samaria E começa a pregar A Cristo Escuta Há uma diferença Muito grande Entre Os puritanos E este povo Daquela igreja Muito grande Os puritanos Foram indo A terra Para a Holanda Por causa da perseguição Chegaram a Holanda E vieram preocupar Alguém De até Aqui Estabelecer as suas comunidades Para que verem Santidade Para praticar o cristianismo Seguir da frente Seguir da frente Seguir do Estado O governo Para poderem Invisitar os filhos Do amor do Senhor Mas eles não vieram Para ir mais Desaros índios Eles não vieram Para estabelecer Igrejas para os outros Eles tinham Um sentido bom E é por isso Que os puritanos E sempre Eu procuro Ser bem mais E acho fantástico A forma de indicação À santidade É imatível A época dos puritanos É imatível Mas a maioria Mas a maioria Delas Não tinham A igreja Que eles Não tinham Essa preocupação Este povo Foi perseguido Por causa da palavra E por onde passava Pregava a palavra Ensinava a palavra É por isso Por que vocês acham Que eles parecêssem Um sorro O entendimento Hoje Dois Era se nós Tivessem aqui A ter problemas A ser perseguidos Aqui A gente Iremos Em um lugar Mais tranquilo A gente Estou-se Para a Costa Rica Não é irmão Carlos Costa Rica É bonito Tranquilo Já teriam perseguido Aqui nos Estados Unidos Embarcavamos É tudo Para Costa Rica Mas ficaram Cansada por aí Ficaram todos Assim Bonito Bonito Lá Tão Para Costa Rica A gente ficava lá A gente chegava lá E dizia assim Deus abriu uma porta Ai gente Estou até assim De mais um isto Na primeira hora Que alguém falasse De mais um isto Os outros Cala a boca Vai acontecer A mesma coisa aqui Quando Deus abriu a porta A gente agora Quer estragar tudo Eu já me prendia Para trás Nesta vez Começava-se de escala Mas você percebe Que as coisas tiveram Problemas por causa Do evangelho Na prática do evangelho Do vivente cristão E por onde eles foram Os despertos Diz o texto Eles anunciavam a palavra Porque eles estavam Vivos Eles estavam ligados A Cristo O coração de Deus Batia O coração O coração A mensagem Mas era a mensagem Do evangelho Eles seriam anunciados Pregados E pregados Aqueles problemas Até roubam À medida que o evangelho Avançou A perseguição Não avançou Porque por onde eles Iam os perseguidos Tem um texto Que diz Aqueles que a altura Sábado no mundo Chegaram aqui também E eles O multinavam tudo Eles chegaram A uma confusão Na igreja Chegaram A um problema Era um problema Para as tarefas Era um problema Para os memórios Era um problema Para o diabo Era um problema Para quem aceitar A caminha a Cristo É isso O que nós temos Há uma coisa Que me preocupa No dia 2 Eu vou falar Uma coisa Que me preocupa No dia 2 Que eu repito Quase todos os anos Neste dia É que daqui a pouco Começa o sol Nem era o estado De New Jersey E a quantidade De chips E de cerveja Que se vendeu Do estado de New Jersey Por causa do jogo 2 A multidão de gente Que vai estar Em todo o país E amanhã Saem as notícias De quase todo o mundo Quem vai vencer o jogo Mexe com o mundo Mexe com a sociedade Você não fica muito diferente Todo o mundo Que está aqui Ainda que não goste O senhor brincar Não é bom 90% Que está aqui Sabe quem joga hoje Você já ouviu Em qualquer lugar Mas temos um legado Você ouviu falar Em qualquer lugar Estou no Walmart E você viu Havia aqui não Que foi ao Walmart Estas duas Não gostou Quase é possível Mas vai ao Walmart Mas vai ao outro lugar Não diga a televisão Irmãos É que eu vou dizer Que todos sabem Mas não é possível Eu acredito que sabem Irmãos Eu sei quem joga hoje Que é possível não saber Sim Amém Amém Mas alguém não sabia Ficou a saber agora Todo o mês Mas de uma tal maneira Que todo o mundo Sabe o que está a conhecer Sabe uma coisa irmãos Para o ano Tem outra Primeiro domingo de febreiro É primeiro domingo de febreiro Para o ano 10h19 Nós vamos ter outro filme aqui na igreja Que vai ter um do Superbom A não ser Jesus negado Não é bem Todos os anos Já fazemos isto Não sei Mas estão a comentar Não sei como caiu 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 E tem sempre Escuta uma coisa O que é que eu quero dizer isto O que termina É se eu fria Qual do mundo Não há Porque o povo Até foi um novo caminhão Ou não Tem um novo Superbom A possibilidade de ser o mesmo Para a gente dar hoje É quase zero A igreja de Cristo Jesus Tem dois mil anos de história O vencedor é sempre o mesmo Cristo Nas portas do inferno Não prevalece Enquanto a gente Enquanto a igreja A igreja está plantada O vento do céu Chegou Hoje aqui Tem culto a Deus Estamos celebrando O Deus vivo No qual estamos vivos Somos testemunhas disso Amém E conseguimos ser mais frágil Não quer se a gente Depois se faz um novo A esperança E todo mundo sabe Os trocos No parqueimado Com as caixas Estão Atrás E toda a população Está em segundo Estorante Como é que vocês sabem Não é que é titular Nem casa Nem mundo Não é que eu fui lá Até titular Eu sei Mas o que não pode É titular Não é Nas notícias Sai Sai nas notícias Irmães 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 A vibrar Por causa do jogo E nós Vamos estar A pontuar O Deus Verdadeiro E tem Vibração Não é que a gente Vibração É vai Todo mundo Entendeu Não é Mas estamos Tricitados Esse povo Percebido Saíram daquele lugar Chegaram Se tivessem de boca Calada Não nos acontecia nada Não dava Porquê? Porque eles estavam Ligados em Cristo Porque eles vibravam Do Evangelho Porque a mensagem Que eles queriam Mas o defendiam E o defendiam Até a morte Por isso é que Acompanhiam a igreja Sempre E quando chegou A rua Foi treinado O que o Daniel escreveu Era um escritor E disse que O sangue Dos cristãos Na areia Parecia semente Porque parece que As minhas Haviam mais cristãos Não havia maneira De acabar com aquilo Portuliano O que foi que eu disse Portuliano? O que foi que eu disse? Portuliano Escreveu Quanto mais Sangue Era levado Nas areia Dos cristãos Mais cristãos Havia Precientemente E quando nós Falámos de cristãos Que havia Era cristãos Dispós A ser mortos Pela causa Do Evangelho Mortos Entregavam-se Tinha uma alegria Que pode ser Justamente Os sofrimentos A Cristo Justamente Com Cristo Diziam eles Tinha um grande gozo Para ser perseguidos Descomunhavam Abertamente Frontalmente A gente olha Para trás Para esse cubo E a gente diz assim Coitados Do que eles passaram Pela causa Do Evangelho Coitados De nós Coitados De nós Eles morreram A mulher Na sua vida Com um propósito Maior Algo A mulher Mas vai morrer Em ninguém Irmão Já deu conta Sabe Vai morrer Alguém que acha Que vai morrer Só se Jesus Viesse A gente vai morrer Mesmo Agora você pode Lutar por uma coisa Qualquer Ou você pode Lutar por um Cristo Mas vai lutar A sua vida toda Sabia? Agora você pode Lutar por outra Uma coisa Qualquer Baseada em si Nos seus bíceps E suas vidas Você pode Lutar por uma causa De Cristo Você pode Lutar por uma E vai já E vai cada vez A ser própria Você que sabe O que é mais importante O que é maior valor É os seus cuidados Os seus afazeres Os seus pequenos detalhes Divina Você não percebe O quarto de liar Com o zingado Hoje Tudo é mais fácil Hoje A gente tem tudo Mas o cargo É tão sofisticado Você senta Algo tanto Você tem tudo Além da sua mão Tem gente Agora tem uns carros Que até estacionam Sozinhos Alguns dos irmãos Os palachóis Arranhados Não era gente Entendeu Você para o carro O carro sozinho Coloca-se Se você vir lá Entrar E quer Para estar Para estacionar Preocupa Os outros Os carros Eles no futuro Estão sendo sozinhos Precisa De preocupar Com nada Eu não falei Para o seu palachóis Está arranhado Não é só Não é só Ele que sofre É assim E se ganha O seu carro Está muito alto Só sai coisa Para facilitar É ótimo Agora É Porque a gente tem carro Tem que cuidar Óleo Tem que pagar seguro Já percebeu Quantas mais coisas Usou no carro Mais coisas Não variaram É marcar Tudo de gama Em última linha Mais coisas Tem para variar O GPS Vem facilitar A vida pela gente Não é? Agora dá até o trânsito Não é incrível Não é incrível Não é incrível Que você vai A porta do lado Você faz isso Eu conheço um velano Não é com o Paulo Bem fora do corpo Bem no corpo Conheço alguém Não Eu conheço o mim próprio No corpo mesmo Que vai à porta do lado Põe no GPS Para ver como é que está Mais trânsito Quanto velho sou eu Lembre-se dos filhos à escola Não sei quantas vezes Pois todas as vezes Eu vou pôr um trânsito Vê por onde é que está Mais trânsito Mais Tem que pôr mais Quando tem mais trânsito Eu não vou ver Não tem menos trânsito Eu vou ver Tem mais que eu vou evitar Ou tem menos Eu não vou Quando eu ver Pode colocar o trânsito O que vocês quiserem Gente, vá lá Menos trânsito Menos trânsito Então não põe Por quê? Porque é para facilitar E aqueles 5 minutos Quando há mais trânsito Ao outro dia Eu falei para a Sônia E disse Está tanto trânsito Eu pôr mais 5 minutos Quando vocês chegarem a casa Estão destruindo Uma viagem de trânsito Trânsito O que a gente faz Essas coisas Pensa que a nossa facilidade Só complica a vida Só tem ansioso Só tem nervoso Só tem mais complicado Irmãos, é a realidade Tem que saber no dia anterior Que nunca tempo vai estar O dia seguinte Por quê, irmão? Em inverno Vem logo as botas da neve Preparadas Desde setembro Até fevereiro Que assim não se engana Mas temos que ter Irmãos, é sensível Estou tornando as coisas Práticas na nossa vida Irmãos, tornando-me Seja bem prática Porque nós entendávamos Que essas coisas Às vezes são distrações E mesmo nos perturbar No foco O nosso foco Você foi salvo? Tem vida em Cristo É testemunhar Mas é testemunha do Senhor É falado de Cristo Também é ter falado Mas será que a gente Deus nos colocou Para testemunhas Para que nós sejamos capazes De ir até às últimas consequências Glorificando E adorando a Deus Em todas as coisas E anunciando Pregando Falando Não entregando Os nossos valores Não comprometendo Aquilo que nós queremos Não é? Na época da reforma Após a reforma Os grandes chegavam A tal ponto Irmãos Como gente que foi À fogueira Por causa De tentação de sair Não, mas como é que Diz o livro Não, aí sim Vou dizer essa E tal era a luta Eu não estou a falar Que isto é uma boa ideia Eu só estou a falar Que tal era a luta E não comprometendo Aquilo que queriam Veja-te hoje Encontra um falário Qualquer Que diz Há dias Há dias Estava com um colega Que visitava uma pessoa E a pessoa dizia Cada cristão Luta pé Está da sua maneira Como é que a gente Sabe qual está a ser Sério? Mas como é que é? Ah, a gente tem que pensar Porque um vê de uma maneira O outro vê de outra Irmãos, não é da maneira Que você vê Só tem uma maneira É a maneira que está escrita Estuda e sabe Mas depois de estudar O saber defende Não, se lhes enganaram Ah, mas o fulano Acha que era o sei o que O outro Acha que não é o sei Irmãos, eu estou a falar De ordem das básicas Para falar em detalhes Como é que se celebra O batismo O culto de batismos Como é que se celebra O culto de batismos Há dias Estavam a brincar Eu e Samuel A falar do culto de batismos É que Pedro Dirigiu o culto de batismos Dentro de cor Sinto que cada batismo Cantava um ninho Não é? Como é que seria? Não é a forma Como realizam o culto de batismos Irmãos, como é que é capaz De ter isto no culto de domingo Aqui? E eu estou a explicar O culto de domingo Não é acertado Estou a falar É crer no evangelho Deus está vindo É o evangelho De Cristo Jesus Nunca comprometeu Os nossos colores Que estão O que é correto O que é certo O que a palavra Nos ensina E eu se fazia Dessa forma E diz que Seu do que Uma cidade Saberia Despregável O que? É Cristo Nós temos hoje A pregar de Cristo A verdade é Cristo Falávamos de Cristo A gente pode falar De Deus, né? Todo mundo vai ser Criado Tem um Deus Não tem um Deus Não é falar de Deus A gente pode chamar A pregar Cristo Jesus É Deus Ah, mas ainda mais Sabem o que é Outro acha Que é não sei o que é Outro, irmãos É o que a palavra Nos ensina Firmado É o que a palavra Nos ensina Ele nos saiu Filipe Desceu a cidade de Santa Maria E pregava a Cristo E as multidões O horário mesmo Que estavam A atenção O que Filipe dizia Porque viam E ouviam Ouviam e viam Os sinais Que ele fazia Pois os espíritos Estimundos saiam De muitos Que os pediam Clamavam em alta voz E muitos paralíticos E cruxeram curados E ele tinha grande alegria Naquela cidade Você deseja isto, irmão? Amém Você quer sair Chegar no lugar Pregar a Cristo Ver sinais a acontecerem Ver algo para Deus A acontecer no meio da igreja Você quer ver Pessoas Poder a suas pés Do Senhor Pela evidência real Que Cristo há em si Chegue-se mais Nós temos Não existem Duas igrejas Irmãos Nós vamos começar Para começar a ideia Nós não somos Sessacionistas, irmãos A igreja do primeiro século É a igreja do hoje Não tem duas igrejas Não aconteceu uma coisa Naquela época E eu para hoje A diferença está Que nós estávamos chegados A Cristo Estava mais próximos Do Senhor Eles pregavam Com ousadia Eles não adijavam O que diziam Nós temos tudo, irmãos Uma vez Nós não estávamos Às vezes Nós não estávamos Às vezes nós vivemos Tão cega Que uma vez Nós estávamos Numa escola bíblica Eu e a Saminha Estamos numa escola bíblica E o pregador Diz assim Pregando daqueles Mais entusiasmasos Eles estão Outra Mas à uma altura Diziam assim Irmãos A geração anterior À nossa Fez muito mais Do que nós Comemos E eu fiquei Envergonhado Ele disse Só a cesta nossa Fazia mais Com menos Eles não tinham isto Não tinham aquilo Não tinham outro Coisas que nós temos hoje Que nos viam fazer É verdade E a multidão O povo Não tinha muita gente Alguma gente Quando ele disse aquilo Porque ele disse Mandei a mais O que vocês mandaram Ele ouviu o que ele disse O povo disse Amém E eu olhei para a sala É Mas ele quando Olhei para a sala E disse Fazer incórdia Dizem Eu acho que eles Iam ouvir o que ele disse A senhora disse Eu acho que eles Não entenderam O que ele disse Não acho que eles Não entenderam O que ele disse Eu acho que também não O homem acabou de nos Envergonhar E o povo lá Glória a Deus E Deus vai fazer Incórdia Que é uma realidade Mas imagina se Paulo Tinha conta do Facebook Imagina se Paulo Podia saltar No social media Como você pode Imagina se Paulo E não pudesse A igreja A igreja A igreja É lógica Imagina o povo Do primeiro século Vivendo nos Estados Unidos Na hora Que ele superou a corte A igreja A igreja do primeiro século Eu sei que o que você Há antes Que o primeiro século era E o maior erro É nós pensarmos Que é É por isso que muita gente Que liga para se lá Não A minha é uma igreja Naquela época E agora há outra Não É uma igreja Pode perder Nesse sentido Os últimos dias Não sabe agora Eu não preciso provar Que é uma igreja Sã não Vocês já ouviram isso Toda vez Eu não vou voltar A pregar tudo Vocês já sabem É a mesma igreja Só existe uma Nós precisamos De estabelecer O nosso propósito O nosso ponto Com firmeza Com confiança Se eu disser muito Desde Cristo O custo que o Estado Deus não está morto E eu se desculpe A isso Porquê? Porque eu vivo nele Porque ele está E eu estou ligado nele E eu produzo Uma minha vida De acordo Com esses discípulos E esses valores Sem Sacrificar com eles Sem obitir nada Mas vou dar Um tempo Desculpe Muito rápido Para vocês entenderem Que Deus faz O que Ele quer E como Ele quer Não para a minha glória Para a glória do Senhor Outro dia Estava com o grupo De pastores Todos os sacerdistas Todos Eu era um único Pedro Gustavo De que todos os sacerdistas Que não creem Nos nós não se diz E eu O único Pedro Gustavo Mas eu não sabia O que era Pedro Gustavo Eu não tenho Que por costume Sair por aí E falar Ah sou Pedro Gustavo Eu tenho que não dou Cabelhotas Nem faço Não do que isso É Fica difícil Saber Era o único Mas eu sabia Que os outros Évamos sacerdistas Que os outros Não acreditaram Nos donos Com os nossos dias E nós Que não acreditam Nos donos Com os nossos dias Sacerdistas Acreditam Que os donos Cessaram No primeiro século Não acreditam Não acreditam Que são os donos Dos espíritos Sábios São as nossos dias Cura A professão De falar em inglês Etc E um deles Assumindo que todos Éramos sacerdistas Eu nunca digo Cano falado Mas nunca perguntaram Nunca respondido O que nos une É a duas minhas Da graça Então Nós estamos bem E um grupo Que eu gosto muito E nós Que eu amo muito E que eu tenho aprendido Bastante A gente reúne uma vez Por vez Para a área E uma dessas vezes Era a terceira vez Que gostava Já pegou Não O Johnny Se eu assine Irmãos Que eu não conheço Faz parte Dessa grupo E o Johnny O Johnny sabe Que nós somos Coitocustais Porque ele veio Aqui para galhos Colasci algumas coisas Mas ele não estava Nessa reunião Ele nessa reunião Não estava Exato Obrigado a ele Nessa reunião Ele não estava Só estava os outros E o pastor lá Fez uma pergunta Por causa De uma situação Que ilusiu a isso E eu disse É Então Espero não nos chocaram Mas eu creio Os nós Para as notificações Eu sou muito gostoso E ele disse Bom Mas dá-me a referir Carismático Como é que eu disse Eu sou carismático 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 É aquele que acredita No carismo A palavra carismática A gente compreia Mas depois É tipo Irá quem rouba no chão Fora com o quiso Dei na paredes Gritem Um rosto esquisito Isso Isso é uma Uma destruição da palavra A palavra carismática É literalmente Que acredita Nos donos Para hoje Não só Nas línguas E de outros Pentecostal Está mais ligado À questão De acreditar Nas línguas Para hoje Mas carismática A palavra mesmo A palavra original Significa Isso Carisma Que Não só E não só Não só Mas como é que Não tem É um Eu não Não Mas como é que Tão E eu Eu não 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 Estou falando com as duas mãos, todos mais velhos que eu, que nunca mais conheci do que eu, e nem agora este lugar, chegou aqui, nem fora inglês direito. Estava aqui com relação sombúrgica, estrangeira. E bem, bem, eu falo aqui dentro. Bem para quê? Por causa da conversa. E eu falei o que eu tinha a falar. Eu tinha feito um comentário, depois continuámos o assunto, orámos juntos. Acho que eles ficaram com o neto do ar sem línguas. Brincamente. Orámos juntos. Terminou a reunião, foi para casa. Dois dias depois. Acho que dois dias, ou no dia seguinte. Um falaram, que tinha a pergunta liga-me. E ele diz, eu tenho que falar sobre aquilo que tu falaste. Porque eu tenho uma situação rica, eu não sei como é que é que ele dá. E na altura, quando eu sei da minha mulher, eles falaram sempre a ação nele. Então, como é que é eu? E eu disse, ah, foi uma bênção. Vamos lá juntos, vamos falar. O assunto se julgou. E disse, que é que eu gostar das ações de que é hoje. Eu disse, mas eu creio, eu não mudo, eu não mudo o que eu creio. Porque eu não preciso de alguém que crê diferente. Eu falo o que eu creio. Eu falo o que eu sou. Hã? Mas tu perguntaste e eu, o que é que eu respondeu? Não, não tu disseres que eu não queria no que eu sou e que eu não falo o que eu sou. Eu só sei o que eu fiz. Não tu disseres que eu não queria no que eu sou e que eu não falo o que eu sou. E acabámos por ele tratar juntos um assunto. Eu pedi por ele com ele tratar um assunto que me dá com uma pessoa. Que entrou por um caminho carismática. E que está em problemas sérios. E depois, com a deterioração de mulher, por ter entrado por esse caminho. Porquê que eu estou a contar a este senhor? Não para que eu sou bom, irmãos. Eu não sabia nada disso nem saber o que eu guardo é esse caminho. E tivemos alguém dela juntos fazer essa visita. E depois, no final, ficámos sentados no carro dele. E ele fica me fazendo perguntas. Como é que tu vias isto? Como é que tu vias isto? Como é que tu tiras aquilo? Não. E eu disse-lhe, olha, a nossa teologia de Vertocortes está em... Segundo aos Coríntios, não em Atos. Atos conta a história do Evangelho. A provação do Evangelho. E sabe o que eu disse? Nunca vi. Nunca vi assim. Nunca vi dessa perspectiva. Eu disse-lhe, mas eu também não estou a tentar convencer o contrário. Porque o que nós partilhámos juntos é a salvação. A questão, irmãos, que eu estou a falar aqui, é que numa questão que nós partilhámos juntos, que é a salvação da nossa alma, nós devemos, então, se esclarecer, entrar à fogueira. Usar uma expressão da Reforma. Qual trata de outros assuntos? Nós podíamos, sim, ter uma possibilidade com eles. Vamos entrar em guerra, irmãos, com cristãos nós. Irmãos nossos. Inclusive, eu disse a ele assim, tu nunca viste? Mas, em certos movimentos, há coisas muito estranhas. Dizem-lhe, eu já vi, já. Dizem-lhe, eu estava pastoreando na Califórnia, no momento em que a minha igreja pediu-lhe para nós vermos. E era uma confusão na igreja. Uma coisa que eu não tinha que ver. O professor coloquei aqui pelo chão, uma loucura. E ele achou que todo mundo era assim. E eu disse a ele, todo mundo era assim. Eu tenho mãos às vezes. Nós deparamos com situações que nós podemos andar juntos. Como é que a gente pode andar juntos? Onde é que é o nosso termómetro? Onde é que nós sabemos com quem temos que lidar? É com quem crer a salvação pela graça. A salvação é de Cristo completo, a evangelho completo. Que dá frutos dignos de arrependimento. Que deseja servir a Deus, que vive em santidade. Não é para discutir os outros que julho. Mas, mas outros, o que você crê, não se crê, irmão. Não muda, não vida conforme o levem. Ah, eu estou no meio dos presbiterianos e não vou falar de batismo por expressão. Se eu estiver nos batistas, eu vou falar de batismo por imersão. Se eu estiver dentro dos cristais, eu vou falar do Espírito Santo. O que é isso, irmão? Você, quanto fácil você tem, irmão? Que hipócrita você é? Que muda a sua conversa conforme você ama? É isso que é estar em Cristo? Isso é que é ter convicção? Você já percebeu que nós somos assim, irmãos? Você está com um grupo, você fala uma coisa, você está com um grupo, você fala outra coisa, você está com outra coisa, você está com outra coisa. Irmãos, se você estiver em Cristo, você estiver ligado em Deus, se você tiver o seu desejo, a sua pressão batida ao rito de Deus, você vai manter sempre firme. Sem confiar nos outros. Quando ele trata do assunto do Evangelho. Sabe o que diz o pastor João da Carta? Se alguém só se vê por causa do Evangelho, deixa de se ofender. Eles pensam comigo a ofender a Deus. Eu estou a falar a causa do Evangelho. A salvação é só em Cristo. Ah, mas eu tenho não sei quem que eu acho que talvez seja salvo. Irmão, a salvação é só em Cristo. E só é salvo quem é salvo por luz, por o trigo de arrependimento. E não saia dessa verdade. Não saia daquilo que é sério. Mas todas as outras coisas que você crê, que você olha que na Escritura você aprende, não devendo não comprometer os seus valores. É muito difícil, irmãos. Uma sociedade que todo mundo quer ser aceita. Nós queremos ser aceitos pelos nossos amigos. Nós queremos ser aceitos pelos nossos vizinhos. Nós queremos ser aceitos pelas pessoas. E isso é o problema. É ou não é aceito? Nós queremos ser aceitos pelas pessoas. Nós queremos ser aceitos pelos amigos. Há vezes um teatro que eu não me dizia. Era que aconteceu uma situação e agora o fulano já não vai aceitar o meu amigo. E eu me lembrei para ele e disse assim. Mas eles falaram, é teu amigo, como é que aconteceu? Ou é teu amigo porque era teu amigo? Que amizade é essa? E ele olhou para mim e falou, fomos aqui a casa. Ficou com o mal na cabeça. Ele chegou perto de casa e já não sabia bem o que pensava. Mas é ou não é assim? Você sabe isso. Você sobra essa pressão. Mas a questão é que você não pode falar com este, não pode falar com aquele. Preocupa o que é que Deus pensa de si. Irmão! Preocupa o que é que Deus pensa de si. Terminando pelo último testemunho. Para fechar. Para nós entendermos fechar esta parte. Para nós entendermos o que estou a falar aqui esta tarde. Irmãos! Quando eu comecei a pegar. Há uns anos atrás. Há bastantes anos atrás, aqui nos Estados Unidos. Há treze anos atrás. Eu preocupava-me com o povo de disser-se amém. Eu já me fiquei assistindo aqui várias vezes. É muito jovem. E alguns vivenciaram. E a gente ia pregar e o povo ia dizer amém, não é? E a gente ia... Está tudo bem. Está tudo bem. Um diz amém. Outros amém. Nada contra nós. Pode dizer amém. Pode ajudar a Deus bem. Não é que você tenha defeito se não fizer um dos outros. Mas eu acho que é bom. Diga amém. Já falei isso há duas vezes. Participar do culto. É um culto participativo. Não. Não deturbaram. Mas amém. No momento do culto. O culto ficou a sua vida. Não desdepositadamente. Mas era normal. Mas eu planejava a pregação com os homens que eu via no clube. Dizia amém. Dizia amém. Dizia amém. Dizia amém. Ficava assim. Não é? Não foi bem. Afinal de contas eu via com o culto ter sucesso. Preguei com sucesso. Lávamos muitos homens. Isto foi verdade. Isto foi verdade. Isto foi verdade. Não fui aqui. Não tínhamos iniciado o trabalho aqui ainda. A uma dava altura eu te fazia pensar. Na verdade, irmãos. O que é que Deus está abaixando a pregação? Como é que Deus está abaixando a pregação? E comecei a pedir mais a Deus direção. Comecei a estudar mais as Escrituras. E comecei a pregar diferente de nós. E os homens caíram drasticamente. O povo deixou dizer amém o povo. A pregação literalmente deixou. Deixou mesmo. Você sabe aquela certeza que você pregou a Palavra de Deus e o homem fica a direção? Com o soro do Espírito Santo e que eu tinha pregado o que era para ser pregado. Sem que o povo, sem preocupar se o povo gostou, não gostou, se achou, se não achou. O que é que o povo pensou? Ou deixa de pensar. É isso que nós precisamos ser. Mas eu não estou falando assim nada que eu não tenha passado e não esteja a passar hoje. Mas, quantas vezes você se eu sei que você sou daqui exaltado da pregação? Ou porque você foi exaltado? Não é porque eu amo menos, é porque eu amo mais. Você ama alguém? Prega o Evangelho. Prega com o Sabia. Prega com o Garra. Você é testemunha de que Deus está vivo? Por quê? Porque você está nela. É que Deus esteja nela. Lembre-se da máquina. Lembre-se da máquina. Quando eu só posso ver se você fala os patrónicos da máquina. Lembre-se da máquina. Lembre-se que a máquina, se estiver ligada a si, transmite a vida que está em si. Se você estiver ligado a Deus, você transmite a vida que está em Deus. E como? Pelo falar. Pela sua convicção. Lembra do texto? Daí mesmo do terceiro século. Eles saíram a pregar e anunciar e a divulgar. Sofreu de perseguição. Uma vez perguntaram ao pregador da Antiguidade se a igreja fosse mais perseguida. Ela era mais fiel? E a resposta dele foi se a igreja fosse mais fiel. Ela era mais perseguida. Por outras palavras, nós precisávamos da perseguição para ser fiéis. Se nós formos fiéis, nós vamos ser perseguidos, irmãos. Fieis à Escritura. Fieis a Deus. Fieis aos princípios desagrados. Aos princípios divinos. Que o Senhor nos ajude a relogar esta tarde neste meio do nosso coração. Depois que a vez que nos ouveu, que temos visto toda aquela situação que é uma possível realidade. Nós começamos agora a olhar para a Palavra do Senhor e viram. Perdão, quem tem lá, no agar, que nos dá a ser assim. E perceber que nós que hoje nos dá a ser assim. Porquê é que não está a ser assim? Porque nós não estamos ligados em Cristo como nós devemos estar. Nós precisamos mais a disposição de Deus. Nós precisamos ir para casa e estar mais a escritura. Lega mais a sua Bíblia. Ora mais. Dome cada vez mais os seus olhos. Liga-me maior com Deus. Pare com as coisas deste mundo que o impedem. Pare com essas coisas que não tem valor nenhum irmão. Vai ficar tudo por aí. Não é tão importante tanta coisa que a gente alcança. Não é. Não precisa tanta coisa irmão. Chegue-se a Deus. Ligue-se em Deus. Quando você é ligado assim, a sua vida é transmitida aqui. Se você se ligar a Deus. A vida de Deus. Não só. A de Deus. É transmitida pelo seu agir. Pelo seu falar. Pelo seu caminhar. Pelo seu andar. Você quer ver uma igreja naquela que nós vemos aqui. Em que um milagres. Em que as pessoas vinham. Em que as pessoas criam. Havia alegria na cidade. O povo estava feliz. Perseguido. Mas feliz. Servindo ao Senhor cada vez mais. Envolvido ao Senhor cada vez mais. Quer ver isso? Ligue-se. Você é mais a Deus. Ligue-se. Você é mais a Deus. Busque-me mais a Deus. E anuncie. Saia a anunciar no comprimento dos seus valores. O pastor. E se me fizerem isto? Se me fizeram aquilo? Que bom. É um momento importante. Logo, logo estamos com o Cristo. E nada dessas coisas importa. Que nós possamos seguir como exemplo. Não o filme. Mas a palavra. E este foi o desejo do meu coração. A nós. Quando nós não aguardámos este filme. E esta palavra hoje. E eu parei agora da parte da tarde. Cada manhã. A gente buscar outro. Quando eu já disse. Foi com o objetivo, irmãos. De fazer você pensar. E de o encorajar. Para buscar mais. mais a Deus, mas eu vou me mais a Deus, mas eu vou me mais com Deus, para que a vida de Deus possa ser demonstrada ao longo do mundo pelo seu viver, pelo seu caminhar e pelo seu viver. Que Deus ameaçoe a sua vida grandemente, para que você possa, pelo menos, ser fiel e fiel ao Senhor, envolvendo cada vez mais com Deus e seguir aquilo que Deus tem chamado a você a fazer. Pai, nós te adoramos, bendito Deus, somos graças pelo teu favor e misericórdia, nós também dizemos, Senhor, e nesta tarde te pedimos, que tu possas, Pai, abrir o nosso coração e o nosso amigo, nós possamos te glorificar e te adorar mais e mais, nós possamos a Deus revelar a vida que temos aqui, àquele Senhor vosso, a palavra, à nossa volta, àqueles que estão, Senhor, em que nos vir, que possamos adorar e ver verdadeiramente Cristo em nós. Adoramos o teu amor, santo e santo, Senhor, agradecemos-nos a tua palavra. Agradeço que o teu público nascesse esta tarde para esta comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, a glorificar-te e beneficer-te, em nome de Jesus. Amém.